Lendo a Bíblia Sagrada Aprendi hoje uma lição A vida de uma rainha Que não obedeceu ao rei Lado a lado ela trabalhava com o rei Organizava grandes festas Admirada era ela Vai, chama a parte Eu quero mostrar a beleza dela E todos me dirão é bela Mas ela respondeu assim Não vou não, não tenho tempo não Eu já estou cansada de tanto trabalhar Um rei que chame outra coisa estou exausta Eu sou importante, quero descansar Eu tenho os meus sonhos, tenho os meus planos Não vou perder tempo com este reinado Eu já fiz de tudo e já não preciso mais me enforçar E diz o rei Açoeiro O que fazer com quem não obedece A rainha é espelho para todas as mulheres E logo elas também não obedecerão aos seus maridos Baixe que não entre mais em minha presença Vão, procure outra e a coloque em seu lugar Lá vem Esther Seu perfume exalava em todo o ambiente Lá vem Esther Com sinceridade, com simplicidade Ela conquistou a todos Lá vem Esther Lá vem Esther Lá vem Esther O rei colocou-o no lugar de baixo Vigia o Deus, ponho outro em teu lugar Faz o que ele manda o Deus, ponho outro em teu lugar Vigia a hora Vigia a hora, clama a busca Santifica a tua vida Oh Deus, ponho outro em teu lugar Oh Deus, ponho outro em teu lugar Consagra, se humilha Não te exalte Pegue a mensagem Não seja covarde Não seja covarde Desça Desça Vem Esther Vem Esther Que Jesus Cristo apareça Desça O Deus, ponho outro em teu lugar Tem gente Tem gente pensando Vigia a vida Oh Deus, ponho outro em teu lugar 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 Consagra, se humilha Não te exalte Entregue a mensagem Não seja covarde Não seja covarde Desça 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 Vem Esther Que Jesus Cristo apareça Desça Oh Deus, ponho outro em teu lugar Tem gente pensando Que é insubstituível Pensando que não tem ninguém Que faça o que ele faz Não se esqueça que a obra de Deus não vai parar 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 Chega E aí